A gente pode fazer o terceiro vídeo... É que a gente tirou a tela... Não, Maria! Fala no vídeo pra amanhã, esse negócio é hoje. Tem o que fazer? Ai, minha, eu tô preocupada demais. Como tem jeito de fazer isso? Não tem ideia. Tem! O que é que a gente faz? Amanhã... Eu não tenho ideia de fazer isso. Quando eu te pergunto? O Hulk? Ah, eu não sei se eu vou brincar. Gente, eu já procurei uma ajudada... Quem é o Hulk, meu Deus? Não! Eu tenho o Hulk, mas não tem ninguém ideia de fazer isso. O que é? O que é? O que é? A gente não tem ideia de fazer isso. Eu acho que... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tô precisando aqui, mas... Gente, não tem nada, é sério. Não, o Hulk tem que quebrar uma parede, pelo menos. Como quebrar uma parede? Uma parede? Uma parede? Pra pegar e soltar a parede, pra escurar ela, né? Quebra uma mesa! Arranja dinheiro pra isso, então paga a mesa, paga a parede. Ele tem que quebrar alguma coisa, o Hulk tem que quebrar alguma coisa. Qualquer coisa, menos uma parede. É muito fácil chegar e... Não, o Hulk tem quebrar! Não, o Hulk! Aaaaaah! 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 Não aguento mais vocês falando, vocês falando demais! Todos juntos! Aaaaaah! É bom a gente estar preparados. Não porque nós temos o Hulk. Uuuuuuuuh! Aaaaaah! 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 A CIDADE NO BRASIL